Olá, apresados alunos e alunas da Verbo Jurídico. Estamos aqui mais uma vez reunidos para comentarmos, enfim, o tão sonhado momento, a prova do exame da ordem, segunda fase de penal e processo penal. Eu não vou começar dizendo isso porque já está ficando meio chato, mas olha as questões que caíram na segunda fase do exame da UAB, no dia 1º de junho, agora passado, a gente fez aqui na aula, aqui nos estúdios da Verbo Jurídico. Eu não dá para ver porque eu engordei um pouco do último exame, é sério, e não é nada bom porque eu tenho asma, mas eu quero dizer que eu fico arrepiado de dizer que, por exemplo, quando a gente teve lá na última questão a súmula 192 do STJ sobre a competência do cumprimento da pena, enfim, federal, estadual, eu falei com você sobre isso, a questão dos crimes contra a administração pública, a questão de quem é que deve ter a iniciativa para corromper. Quer dizer, se é a iniciativa para corromper parte do servidor público e só mediante a aceitação por isso do particular, o particular não comete o crime do artigo 333. E não vou falar, porque a gente está ficando chato isso, né? A Verbo está bombando e assim, você pode ver isso no Facebook, no Twitter, aqui nas nossas instalações. Assim, o curso está cada vez mais entupido, só dizendo isso, de gente. Nem lugar para estacionar a gente quase consegue aqui, porque as pessoas estão, mais do que nunca, redescobrindo, descobrindo, vindo para cá, junto de nós, porque está percebendo que, na verdade, a Verbo Jurídico é o curso. É o curso que te faz passar, é o curso que tu coloca lá dentro, no exame da UAB. E assim, nunca um curso no Brasil, eu digo isso porque eu dou aula aqui há 12 anos, nunca um curso no Brasil investiu tanto no exame da UAB como este aqui. Que eu me orgulho, eu me orgulho muito, minha mãe, que já faleceu, se orgulhava muito de saber que eu dava aula e continuo dando aula com muito, 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 muita emoção aqui na Verbo Jurídico. Então, nós vamos agora à primeira questão, que como eu já disse, está ficando chato, né? Está ficando chato porque a gente fez essa questão aqui na aula. Aliás, a questão da reincidência, o cara não ia errar isso, certo? Até porque aqui o nosso réu, esse réu é muito ritante, mas eu estou imitando o Gru, que eu vi com a minha neta esses dias, o meu novado favorito 2, do Dr. Bundowski. Então, assim, o Diogo, ele não era reincidente. Você viu comigo isso, o tio Pi, exatamente, ou o vô Pi para a Manuela. E, além disso, você teve ainda a chance de trabalhar conosco a questão do princípio muito importante da consumção. Quer dizer, a pessoa praticou o crime fim, que é o furto qualificado, aqui nesse caso, pelo inciso 2. Quer dizer, logicamente, que ele não iria responder pelo crime de violação de domicílio, exatamente porque a violação de domicílio está consumida, portanto, está dentro do furto qualificado. Além disso, em havendo, a gente comentava isso, um crime vai ser excluído. Então, se um crime é excluído, como, por exemplo, a violação de domicílio, você vai ter uma pena muito menor, você não vai ter a reincidência, porque o réu não praticou o fato delituoso após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Você viu aqui. Além disso, uma vez afastando-se a reincidência, eu pontuei isso muito quando nós falamos do artigo 44 do Código Penal. Reincidência dolosa específica afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agora, ele não sendo reincidente, quer dizer, você abre o leque pra quê? Você abre o leque exatamente pra permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Você abre o leque em, reduzindo a pena, modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Você não tem, portanto, aquela agravante da reincidência. Além disso, você tem aí o pedido de absolvição, como a gente vai ver agora comentando essa prova. Vamos então, primeiro, claro, você só tem aqui, aqui não é xalalá. Aqui, aqui, as pessoas, eu tô lendo no olho de vocês, queridões e queridonas. Aqui não tem xalalá. Eu acho que eu dei essa matéria na segunda fase. Aqui, a gente tem certeza que deu esta matéria na segunda fase. Muita gente, né, adora pegar e pá, 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 dei, dei, dei. Não, só um pouquinho, você não deu isso. Aqui, nós tivemos tudo, tudo, tudo de cabo a rabo que caiu na segunda fase da OAB. Vamos lá? Prontos? Bem-vindos à correção da prova agora, lendo a questão. Vamos lá? Enunciado. Peça profissional. Diogo está sendo regularmente processado pela prática dos crimes de violação de domicílio, já sublinha isso. Artigo 150 do Código Penal, em concurso material, já falamos que está errado, mas tem que sublinhar isso, em concurso material, com o crime de furto qualificado pela escalada. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, no dia 10 de novembro de 2012, sábado, Diogo pulou o muro de cerca de 3 metros que guarnecia a casa da vítima, então, após ingressar clandestinamente na residência, subtraiu diversos pertences e valores, a saber, 3 anéis de ouro, 2 relógios de ouro, 2 aparelhos de telefone celular, 1 notebook e 500 reais em espécie, totalizando 9 mil reais. Olha só, quando a gente estava aqui comentando a última prova da OAB, você deve estar lembrado disso porque a gente tem que fazer provas anteriores, certo? Então, assim, a gente comentou exatamente que naquele momento, aquela senhora, ela havia subtraído tintas de cabelo que perfaziam um total de 49 reais e alguns centavos. Era bagatela. No momento que você tem 9 mil reais de valores subtraídos, você já sabe que tese não será o princípio da insignificância, que trata exatamente daquela questão bem, bem pontuada aqui pela gente, na verbo jurídico, que trata exatamente do quê? De que o valor máximo deve ser de até 10% do salário mínimo. Ou seja, hoje, 72,40, algo que, portanto, aqui, nem pensar, quer dizer, a questão está te dizendo que, de bagatela, de insignificância, de atipicidade material que leva à rejeição da denúncia, a absolvição sumária e a sentença absolutória não se trata. Vamos adiante. Na AIJ, famosa, como a gente viu, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29 de agosto de 2013, demorou, hein? Foram ouvidas duas testemunhas de acusação que, cada uma a seu turno, disseram ter visto o Diogo pular o muro da residência da vítima e dali sair, cerca de 20 minutos após, levando uma mochila cheia. A defesa, por sua vez, não apresentou testemunhas. Geralmente, a OAB faz isso, né? Só tem prova da acusação, mas a gente vai ver que essa prova não é tão forte assim, ok? Bom, vamos adiante. Também na audiência de instrução e julgamento, que coisa foi pesada, né? Foi exibido um DVD contendo as imagens gravadas pelas câmeras de segurança presentes na casa da vítima. Sendo certo que a defesa foi assegurado o acesso ao conteúdo do DVD, mas essa se manifestou no sentido de que nada havia a impugnar. Então, está válido ali aquela prova documental. É um vídeo, entra, portanto, no processo como sendo uma prova documental, como eu mencionei para vocês aqui nesses estúdios, de que havia, na verdade, nesse caso, o ingresso como se fosse uma prova documental. Nas imagens exibidas em audiência, ficou constatado, dada a nitidez das mesmas, eles se puxam na imaginação, que fora Diogo quem realmente pulou o muro da residência e realizou a subtração dos bens. Em seu interrogatório, o réu exerceu o direito ao silêncio. Em alegações finais orais, ele tem direito ao silêncio, em alegações finais orais, o Ministério Público exibiu cópia da sentença prolatada cerca de uma semana antes, ainda sem trânsito e julgado. Então, vamos sublinhar tudo isso. Exibiu cópia de sentença prolatada cerca de uma semana antes, ainda sem trânsito e julgado definitivo, portanto, onde se condenou o réu pela prática em 25 de 12 de 2012, terça-feira, do crime de estelionato. A defesa, em alegações finais, limitou-se a falar do princípio do estado de inocência, bem como que eventual silêncio do réu não poderia importar-lhe em prejuízo. O juiz, então, proferiu sentença em audiência. Então, a gente já sabe, ó. Proferiu sentença em audiência, vai ser pela ação essa peça. Não há o que se falar em outro recurso, por quê? Isso eu pontuei muito, eu até brincava com vocês, vocês lembram? Era brincadeira dolosa. Eu falava assim, ó. Pessoal, procedimento penal não é melhor impossível. Lembram do Jack Nicholson? Levando o Bacon pro Verdel, o cachorro do vizinho dele, que ele ia caminhando com toque assim, ó. Então, você não pode olhar. Isso é muito sério, isso é muito sério. Porque vai lhe ajudar sempre em provas. Então, você não pode imaginar procedimento penal, principalmente para a segunda fase do exame da OAB, como sendo essa lajotinha. Você tem que enxergar o todo. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que procedimento penal, na verdade, é um lego. É um quebra-cabeça, é um revel. Mas a gente brincava quando era pequeno, montando aviões, lembram? Pois é. Então, a gente tem que ter, na verdade, não essa visãozinha tacanha daqui de baixo, mas temos que olhar o todo para saber onde é que a gente anda no processo, para saber, bom, se a própria questão fala em que houve debates orais e sentença, bom, de memoriais não se tratam. E vai ter aqui um caso bastante simples. Eu costumo dizer isso, porque a gente viu aqui, simples por quê? Houve sentença, o recurso cabível, a peça cabível, só pode ser apelação, que é aquela que vem depois da sentença. Então, a gente, com todo respeito, e eu já disse, está ficando chato isso, a gente está bombando aqui na Verbo, os nossos alunos, porque a gente viu exatamente isso. Tem coisas que só a Verbo faz para você. Onde se condenou o réu pela prática em 25 de 12 de 2012, terça-feira, do crime de estelionato. A defesa, em alegações finais, limitou-se a falar do princípio do estado de inocência, eu continuei, enfim, né, só para não perder, repetir algumas coisas, bem como que eventual silêncio do réu não poderia importar-lhe em prejuízo. O juiz, então, proferiu sentença em audiência, condenando o Diogo pela prática do crime de violação de domicílio, errado, pode colocar aí, consunção. É um conflito aparente de normas. O que é isso? Você tem uma pluralidade aparente de normas, mas um crime único. Ou seja, nós temos aqui o princípio da consunção, e nesse contexto, como eu sei resolvido de um aluno, certo? Vai ficar piorante ou melhorante a situação do conflito aparente de normas? Vai ficar melhorante porque a gente tem uma pluralidade aparente de normas, mas um fato só, um fato único. Bom, em concurso material, o artigo 69 do Código Penal, nós sabemos disso, vimos isso em aula, inclusive, com o crime de furto qualificado pela escalada. Ponto. Para a dosimetria da pena, o magistrado ponderou o fato de que nenhum dos bens subtraídos foram recuperados, e além disso, fez incidir, sublinha isso, porque não existe a circunstância agravante da reincidência, artigo 61, inciso 1 do Código Penal, mais o artigo 63 do Código Penal, que define a reincidência, vamos definir, vamos lá, vamos ler. Considera-se reincidente aquele que, após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória por crime anterior, pratica uma nova infração penal. Ora, pelo texto aqui colocado, a gente verifica que não houve reincidência. Então, sublinha isso. Pois considerou que a condenação de Diogo pelo crime estilionato faria reincidente, não faz, porque não foi depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória, pressuposto para que ocorra a agravante da reincidência. Não esquece aí, súmula 241 do STJ, lembram? O mesmo fato, não pode atuar ao mesmo tempo como reincidência e maus antecedentes, ok? Houve trânsito julgado, na verdade, não houve trânsito julgado. Então, nesse sentido, sequer maus antecedentes poderiam ser levados em conta, ok? Bom, depois, o total da condenação foi de 4 anos e 40 dias. Ah, parece que foi de propósito, né? Porque você sabe que em crime doloso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, isso é possível quando a pena máxima for de até 1, 2, 3, 4 anos. Crime culposo, claro, o céu é o limite, mas crime doloso, o máximo é de 4 anos. Por 4 anos e 40 dias foi pra matar. A gente já percebe que tem erro aqui. Em regime inicial, semiaberto, claro, acima de 4 anos, até 4 aberto, maior que 4 até 8 o semiaberto, acima de 8 anos, fechado. E aí, disse, e também, né, semiaberto o regime, sem o hífen, e multa a proporção de um trigésimo do salário mínimo, o menor. Por fim, o magistrado, na sentença, deixou claro que Diogo não fazia jus a nenhum outro benefício legal, haja visto o fato de não preencher os requisitos para tanto. A sentença foi lida em audiência. Vamos ver se realmente ele não vai fazer jus a esses benefícios. Me aguardo. Eu já sou bonito, né? Agora, fazendo isso, não comentem com ninguém, Deus o livre, mas vamos lá. O advogado de Diogo, atento a tão somente as informações escritas no texto, deve apresentar e sempre aquela história que a gente comenta com vocês, não crie nada no exame da OAB. Temos que ficar exatamente singidos, limitados ao que está no texto. Exemplo disso, concreto, você não ia me sustentar aqui, abagatela. Porque nem forçando, nem assim arrebentando, nem usando o Zaffaroni, você ia conseguir fazer isso aqui. Certo? Apresentar o recurso cabível à impugnação da decisão, respeitando as formalidades legais, aquela folha de rosto, depois a folha de razões, e desenvolvendo de maneira fundamentada as teses defensivas. O recurso deve ser datado com o último dia cabível para a interposição, claro, é o recurso de apelação, certo? Então, artigo 593, artigo 593, inciso 1 do CPP. Por que não é o 2? Porque o 2 trata daquelas decisões interlocutórias mistas, não sentença. E o inciso 3 do artigo 593 trata do quê? Trata exatamente das situações de apelação no júri. Então, não é o inciso 3, não é o inciso 2, é o inciso 1 que trata da sentença. Certo? Bom, levando em conta que a questão exatamente dizia o último dia do prazo cabível para a interposição, certo? Ambas as petições, porque você vai ter que fazer as razões, deveriam ter sido oferecidas no dia 3 de setembro de 2013. Por que isso? Porque a sentença, ela foi proferida em audiência, certo? Então, a audiência foi feita no dia 29 de agosto de 2013. Pergunta assim, ó. Prazo de recurso extingue a punibilidade? Não. Então, é um prazo processual. Artigo 798 do CPP, ou seja, você não conta o dia do início e conta o dia do fim. Claro, e a questão dos feriados, dias, enfim, que não há expediente forense, que também daí o prazo, ou pra começar ou pra terminar, são prorrogados. Uma questão de ordem aqui, então, 29. Vamos lá, 5 dias pra apelação, 29 é agosto, tem 31. Então, 29, 30, 31, 1º, 2º e 3º. 3 de setembro, tá aqui a questão correta. Vamos de novo, 29, 30, 31, 1º, 2º, 3º. Esse é o último dia do prazo, certo? Bom, o endereçamento ao juiz criminal, porque ele que faz o chamado juízo de prelibação, ou seja, o juiz de prelibação é duplo, por quê? Porque tanto o juiz em primeiro grau, como o tribunal em segundo grau, farão o juízo de conhecimento do recurso. Basicamente, claro, a tempestividade. Bom, depois, as razões de recurso, como a gente fez, a gente fez na folha de razões, nós vamos endereçar, porque quem vai analisar o mérito, claro, vai saber, vai fazer, vai considerar a questão da reforma ou não, é o tribunal. Então, a gente vai endereçar ao tribunal de justiça. Então, no mérito, o que deve ser alegado pelo examinando? Primeiro, como eu tinha dito, o conflito aparente de normas em relação ao crime de violação de domicílio. Querem ver isso? Nós vamos já trabalhar isso agora aqui. Olhe pra mim, preste atenção. Venham aqui, tá? Eu sou péssimo, a minha netinha Manu, que tem oito anos, desenha melhor do que eu. E o meu amigo, que está aqui hoje, o Lucas, então nem se fala, é um artista. Nós temos aqui a residência, onde foi, eu desenho muito mal, gurizada, não deem bola, tá? Mas é pro bem de vocês. Isso aqui é pra ser uma janela, as cortinas, certo? Enfim, aqui, eu sempre fazia isso quando era pequeno, né, antena de TV, certo? Então, aqui a gente tem, na verdade, o cercado da casa, certo? Então, aqui nós temos a cerca, e aqui, claro, passando a rua, ok? Bom, o que nós temos aqui? Você tem, desde que se adotou a teoria finalista, como a gente viu da ação, qual era o dolo do Diogo, era de furtar. Só que, com todo respeito, é corolário lógico, a pessoa pra furtar vai ter que chegar aqui no portão de entrada, certo? E terá de invadir o domicílio. Só que assim, ó, a pessoa não responde também pela invasão de domicílio. Por quê? Porque a invasão de domicílio nada mais é do que o intercriminis para que ele chegue até o furto. Intercriminis, que eu digo assim só por questão didática, na verdade, é o próprio conflito aparente de normas. Como é que a gente resolve isso? A gente pergunta, primeiro, qual era o objetivo do réu? Era invadir o domicílio? Não. Era mais do que isso. Vamos dar um exemplo pior, pra ficar bem claro? Vamos. Digamos que aqui dentro tivesse uma pessoa. E o objetivo fosse matá-la. Ora, pra pessoa chegar até a residência e matar a pessoa que está lá dentro, a vítima, ela vai ter que invadir o domicílio. Mas claro que o homicídio, o furto, o roubo, o estupro, tudo isso, na verdade, absorve o crime meio, que é assim que se diz, o crime meio, que é a invasão de domicílio. Não há como nós pensarmos em praticar um homicídio dentro de uma casa, um roubo dentro de uma casa, um furto dentro de uma casa, um estupro dentro de uma casa, sem que obrigatoriamente, é um conceptário lógico, a gente não tenha que passar. Então assim, ó, invasão de domicílio, não existe. Ele responde, portanto, somente pelo crime de furto, que era o seu objetivo. Cuidado! Vamos lá. Depois. Não há o que se falar em reincidência. Como eu já disse, artigo 63, vamos ler de novo? Olha pra mim, te gruda, um pouquinho de café pra gente ficar um pouquinho chapado e ligado. Bom, questão aqui é a seguinte, vou ler o 63 de novo pra vocês. Considera-se reincidente aquele que, vírgula, após ter transitado e julgado uma sentença penal condenatória, pratica uma nova infração penal. Como é que funciona isso? Exatamente assim, vamos botar aqui então, ó, re-in-ci-den-ciar. Artigo 63 do Código Penal. Qual é o pressuposto pra que alguém seja considerado reincidente? Sentença penal condenatória transitada e julgado. A lei fala em crime... Vou explicar uma outra caneta pra ficar mais... A verbo tem. Vamos lá? Crime... Anterior. E aí pratica aqui, ó... Uma nova... Infração penal. Crime anterior. Então assim, ó, o fato não foi praticado depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória, portanto ele não é reincidente. Como o 63 fala em crime anterior, já matando dois coelhos com raio só, quem pratica uma contravenção e um crime não é reincidente, porque a lei fala em crime anterior. Claro, se fosse um crime anterior mais contravenção, aí ele seria reincidente. Qual é o prazo depurador da reincidência? Artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Não confundir pressuposto para que alguém seja considerado reincidente, lemos agora, com o termo inicial de prazo que apaga os efeitos da reincidência, certo? São cinqueane, cinco anos, como dizem os italianos, contados a partir do dia em que ele está quitado com a pena. Ele quitou a pena, ou foi extinta a punibilidade, por exemplo, por uma prescrição da pretensão executória. Isso é muito importante, não basta a gente falar, buuuu, ele não é reincidente. Alto lá. Respeito a você aluno, a você aluna, aqui na Verbo tem. Então a gente está explicando por que ele não é reincidente e mais, nós estamos definindo, definindo para você guardar para sempre o que é uma reincidência. Quando é que ela se configura e quando é que começa o prazo que apaga os efeitos da reincidência. Tanto que a gente costuma brincar, não é brincadeira alguma, porque já caiu várias vezes na UAB, prova passada caiu também em uma reincidência, que é o seguinte, questão aqui muito clara. Qual é a diferença entre reincidência e maus antecedentes? Um segundo. Passados cinco anos, do dia em que termina a pena ou ela se extingue, o cara volta a ser primário, mas portador de maus antecedentes. Por quê? A UAB já perguntou isso. Os cinco anos depuram a reincidência, mas não depuram os maus antecedentes. Essa expressão tecnicamente primária, portanto, conclusão bem importante, ela é fake. Por que que ela é fake? Ou a pessoa é primária, passados cinco anos, do prazo depurador, ou ela é reincidente. Isso é importante. Vamos adiante. Depois, como a gente está afastando, fundamentadamente, crime meio, crime fim, em consunção, ou crime de violação de domicílio, certo? Bem como, afastando por A mais B até Z, como a gente viu aqui, certo? A circunstância agravante da reincidência. E é isso que a UAB gosta, que você pense, tipo o Tundercat. Então, não temos mais um crime, não temos mais a reincidência, automaticamente, o que que vai acontecer? Você, automaticamente, a pena será... Aqui, ó, olhando no teu olho. Não basta ser pai, tem que usar gelol. Por que isso? Você tem que saber o que você vai fazer com essas benesses que você conquistou na peça. Reduziu a pena por quê? Não há crime de violação de domicílio. Pena para reduzir. E também não houve o quê? A agravante da reincidência. Por isso, a pena, por dois motivos, por duas razões, crime meio, crime fim, consunção, ainda por cima, a questão da não reincidência farão com que, claro, essa pena seja reduzida. Vamos adiante. Diante disso, o que que nós temos aqui? O regime inicial, que era semiaberto, passa a ser o regime aberto. Além disso, haverá o afastamento da circunstância da reincidência, certamente, com a consequente, disse agora, redução da pena, ainda a consequente fixação do regime aberto, aberto, para o cumprimento da pena, certo? E ainda por cima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Você me pergunta assim, por que não a absolvição pelo crime de furto? Tinha até uma câmera que flagrou o réu entrando na casa. Então, você vai pedir a absolvição do crime de violação de domicílio. E esse não existiu. Mas o crime de furto, sim. Essas são as teses. Essa era a nossa peça prática, profissional, apelação. Todos vocês têm meu e-mail. Qualquer outra dúvida, escrevam. Vamos adiante. Questão número 1. Gustavo, retornando para casa após ir a uma festa com sua esposa, é parado em uma blitz de rotina. Normal, tranquilo. Parada segura. Ele fica bastante nervoso, pois sabe que seu carro está com a documentação totalmente irregular. IPVA atrasado, mudas vencidas e vistoria não realizada. E muito provavelmente, o veículo será rebocado para o depósito, claro. Após terminar a parada do veículo, o policial solicita, solicita que Gustavo saia do carro e exiba os documentos. Como havia diversos outros carros parados na fiscalização, forma-se uma fila de motoristas. Gustavo, então, em pé, na fila, aguardando sua vez para exibir a documentação, fala baixinho à sua esposa. Abre aspas. Vou ver se tem jogo. Vou oferecer cem reais para ele liberar a gente. O que você acha? Será que dá? O que Gustavo não sabia. Entretanto, é que exatamente atrás dele estava um policial que tudo escutara. E tão logo acaba de proferir as palavras da sua esposa, Gustavo é preso em flagrante. Atordoado, ele pergunta. O que eu fiz? No momento que o policial que efetuava o flagrante responde. Tentativa de corrupção ativa. Deus o livre. Vamos lá. Letra A. Atento ao caso narrado e tendo como base apenas, sempre e apenas, não crie nada, as informações descritas no enunciado, responda justificadamente aos itens a seguir. A. É correto afirmar que Gustavo deve responder por tentativa de corrupção ativa? Claro que não. Por quê? Olha só. Primeiro, intercrímenes no caso desses crimes praticados por particular contra a administração pública. Então, assim, relativamente à alternativa A, que é o crime, mas que não é, já vou provar pra vocês, do artigo 333, ele é um crime formal. O que é um crime formal? Crime formal, vamos comentar isso. Crime formal é aquele que se consuma. Vamos apagar aqui. Crime formal. Crime formal é aquele que se consuma. Vamos lá. Crime. Formal. Ele tem uma conduta e lá adiante ele tem um resultado, mas ele se consuma somente com a prática da, aqui está a consumação, com a prática da conduta. Artigo 4º do Código Penal. Teoria da atividade. O que é que diz? Vamos ler? Vamos ler. Considera-se consumado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Então, não vai caber aqui, por esse motivo, a figura da tentativa. Automaticamente, como nós não temos aqui a figura da tentativa, a não ser que tivesse sido praticado, bem como disse o gabarito, por meio escrito, aí poderia ser interceptado e aí caberia a tentativa, certo? Na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, que na verdade a consumação dar-se-ia, certo? Somente com o mero oferecimento da promessa de vantagem devida, certo? O que também sequer ocorreu no caso narrado. Eu comentei isso com vocês na aula de crimes em espécie. Tanto que eu fiz uma comparação. Artigos 317 e 333 do Código Penal, que é uma exceção pluralista à teoria monista do concurso de pessoas. Ou seja, o policial que solicita, que recebe, responde pelo crime do artigo 317 do Código Penal, ao passo que o particular, enfim, que oferece, certo? A vantagem, ele responde pelo artigo 333 do Código Penal, a corrupção ativa. Bem, nesse caso aqui, consequentemente, pela situação narrada, a conduta de Gustavo é absolutamente atípica. Bom, letra B. Ó, te liga. Caso policial responsável por fiscalizar os documentos, observando a situação irregular de Gustavo, solicitasse quantia em dinheiro para liberá-lo e Gustavo, por medo, pagasse tal quantia, ele, Gustavo, responderia por corrupção ativa? Pode trocar tudo isso aqui, que é só para te confundir, pela seguinte frase. Eu estou colocando aqui, ó. Tudo, coloquem, também estou colocando, tudo depende da... Iniciativa da corrupção. Então, assim, ó. É imoral? É. Engorda? Sim. Mas é ilegal? Não. O fato é atípico. De quem é que partiu a corrupção? Do particular? Não. Não foi do Gustavo. Foi do policial. Então, assim, ó. Se o policial... Vamos ao quadro. Eu prefiro para ficar bem didático. Venham comigo. Se o policial... Ele... Vamos apagar para ficar bem tranquilo. Se o policial... Ele solicita... Paga... E apenas porque houve solicitação. O particular... Paga? Claro que choca. Claro que choca. Porque é meio um coluio. Mas, ó. Esse aqui não comete crime. Até porque o verbo pagar não está previsto no artigo 333 do Código Penal. Vamos resumir de novo? Coloque aí para não esquecer jamais. Mas, aliás, eu tinha falado isso na nossa segunda etapa. Eu me lembro. Eu falei sobre isso. Tudo depende de quem é que vai partir a iniciativa, portanto, para a corrupção. Se partiu do policial, no caso, do servidor público, do funcionário público. E somente por conta dessa solicitação o particular acaba pagando. O particular comete fato atípico. Ou seja, não comete crime. Interessante, inteligente, mas... De novo eu estou dizendo. E aqui não é xalalá. Eu estou dizendo. Aqui na verbo. Você que nos acompanha e nos deu a honra de nos ter aqui na sua companhia. Você, tenho certeza, não errou. Porque você já sabia disso. Depois. Questão número 2. Vimos a peça. Questão 1. E agora a questão 2. Antônio, auxiliar de serviços gerais de uma multinacional, nos dias de limpeza, passa a observar uma escultura colocada na mesa de seu chefe. Com o tempo, o desejo de ter aquele objeto fica incontrolável. Razão pela qual ele decide subtraí-lo. Então estamos aqui lidando... A gente sempre anota. Estamos lidando com um crime de furto. Tá? Crime de furto. Como Antônio não tem acesso livre à sala onde a escultura fica exposta, então nem pensar... Pra quem já teria começado a pensar em furto qualificado pelo abuso de confiança. Nem pensar... Porque ele não tinha acesso, não tinha confiança do chefe. É que caiu no passado, lembram? Na UAB, a questão do abuso. Que nem era abuso, porque não é a mera relação integratícia que faz isso acontecer. Então... Questão aqui bem, bem, bem tranquila. Abuso de confiança não era. Então, ele se utiliza de uma chave adaptável a qualquer fechadura adquirida por meio de um amigo chaveiro. Quer dizer, ele praticou furto qualificado pelo emprego... Vamos anotar isso. Emprego de chave falsa. Adquirida por meio de um amigo chaveiro que nada sabia sobre suas intenções. Então aqui, ó. Nada sabia... Ah, o que que o amigo praticou? Nada. O amigo não teve... Dolo. O amigo não teve dolo. Eu inventei isso. A questão tá te dizendo. Então, assim, ó. Não é caso de concurso de pessoas. Com ela, Antônio ingressa na sala do chefe após o expediente de trabalho e subtrai a escultura pretendida colocando-a em sua bolsa. Então, uma escultura provavelmente pequena. Após subtrair o objeto e sair do edifício onde fica localizada a empresa, Antônio caminha tranquilamente a cerca de 400 metros, ou melhor, cerca de 400 metros, e apenas nesse momento é que os seguranças da portaria suspeitam do ocorrido. Eles acham estranha a saída de Antônio do local após o expediente, já que não era comum a realização de horas extras. Razão pela qual acionam policiais militares que estavam próximos do local apontando Antônio como suspeito. Os policiais conseguem alcançá-lo e decidem revistá-lo, encontrando a escultura da sala do chefe na sua bolsa. Preso em flagrante, Antônio é conduzido até ADP. Isso aqui eu tô sentindo o cheiro de momento de consumação do furto. Nós temos quatro teorias, a Blácio, a Mócio, enfim, que são as principais, mas tenho certeza que isso aqui vai ser questionado. Não linda toda a questão. Vamos lá. Antônio é denunciado, irregularmente processado e ocorre que durante a instrução processual verifica-se que a escultura subtraída, apesar de bela, foi construída com material barato, avaliada em 250 reais. Isso aqui é furto de bagatela? Não. Furto de bagatela é aquele que perfaz o valor máximo de 10% do salário mínimo. Furto privilegiado. O que você vai ter em conjunto? Artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Se for de pequeno valor, objeto furtado, réu, for primário, o juiz poderá acumulativamente. Eu estou mudando porque estou falando como entende a jurisprudência. Trocar pena de reclusão por detenção, que não serve pra nada, e ainda reduzir a pena naqueles percentuais colocados aí. Ou, de outra forma, muito melhor, substituir a pena privativa de liberdade somente por multa. Então, eu já colocaria isso aí, e falaria assim, ó, 155, parágrafo 2º. Ao final da instrução, em que foram respeitadas todas as exigências legais, o juiz, em decisão fundamentada, condena Antônio a dois anos. Então, por enquanto, aqui nada a ver com pena. Por quê? Porque a pena do furto qualificado varia entre dois e oito anos. Então, a pena foi fixada no mínimo. Então, em tese, não há o que se mexer na pena por ausência de fundamentação. Sistema trifase, com o artigo 68, Nelson Gria, pena base, pena provisória, pena definitiva. Claro, partimos aqui da qualificadora. Certo? E, claro, com a utilização da chave falsa, o que, claro, permitiu a consumação do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, o Código Penal, chave falsa é circunstância objetiva. No teu olho agora, mas no teu olho, assim, ó, de coração, como precisam ser as coisas faladas de verdade. Para quem, como eu, e eu peço vênia para falar sobre isso, eu amo estar aqui na Verbo e amo estar aqui na aula com vocês. Olha só, nós falamos muito, porque também cai muito em prova, a questão da com, eu disse com, não incom, eu disse compatibilidade entre homicídio privilegiado e qualificado. E naquela aula, eu disse o seguinte, no homicídio privilegiado, nós temos somente questões que falam sobre os motivos, que como a gente também viu em concurso de pessoas, os motivos são subjetivos. Aí a pergunta é a seguinte, cabe homicídio privilegiado, qualificado? Sim, só que depende, por quê? Ó, ó, inciso 1 do parágrafo 2º do 121, ali, parágrafo 2º são qualificadoras, mas assim, ó, inciso 1, motivo torpe, 2, motivo fútil e 5, para ocultar, para garantir a impunidade, babá, 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 esses três incisos são incisos, ó, pasmem, mais do mesmo, subjetivos. Bom, se a privilegiadora, se a privilegiadora do homicídio, ela é somente calcada em razões subjetivas, eu posso ter homicídio qualificado privilegiado? Sim! Você troca uma cueca suja com uma pinha do chip para manter vigente? Sim! Eu posso ou não posso ter? Isso é muito sério. Homicídio qualificado privilegiado, que não é hediondo! Sim! Só que, como, e vem antes, as privilegiadoras são subjetivas, eu só vou poder ter essa compatibilidade, quando eu tiver no homicídio ou em qualquer outro crime, essa união com qualificadoras subjetivas? Não! Ninguém pode matar ao mesmo tempo por motivo nobre e, por exemplo, por motivo torpe. Então, assim, ó, só vai caber essa consideração que eu estou fazendo agora de coexistência de homicídio privilegiado qualificado quando as qualificadoras tiverem natureza objetiva. Meios e modos de matar. Incisos 3 e 4 do parágrafo 2º do Código Penal. Não te mexe da cadeira, queridos, continuem conosco. A única, a única qualificadora, a única, just one, a única qualificadora do crime de furto que é subjetiva, e aí não se comunica, é o abuso de confiança. Chave falsa, destreza, escala, tudo o que a gente viu hoje, elas são objetivas. E como tal, elas são, acabei de fazer o link aqui importantíssimo, que cai também na UAB. A questão mais importante é essa, que salvo abuso de confiança, que é subjetivo, certo? Em todas as demais qualificadoras que são objetivas, artigo 155, parágrafo 4º, incisos 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter a possibilidade da coexistência entre furto privilegiado qualificado. Vamos lá? Por quê? Bom, a qualificadora do emprego da chave falsa e a privilegiadora, porque o fato contou com a subtração de uma estátua de R$290,00, automaticamente nós sabemos que isso, R$250,00, perdão, nós sabemos que isso é a aplicação própria do princípio do furto privilegiado. Por quê? Porque furto privilegiado, vai ter crime, só que com benefícios, o que vai acontecer? Nós vamos ter sempre o valor teto de até um salário mínimo, hoje R$724,00. Bom, se o objeto valia R$250,00, é certo que vai incidir o furto privilegiado, certo? Bom, somente levando em conta os dados da questão, nada de criação mental, portanto, certo? Nós temos aqui o seguinte, ok? A. É correto afirmar que o crime de furto praticado por Antônio atingiu a consumação? Justifique. Assim, ó, isso aqui é o que entendem todos os tribunais superiores aqui no país, certo? Então, assim, ó, nós temos que adotar, questão bem teórica, a teoria da Amócio, ou seja, basta o mero deslocamento da coisa, vamos de novo, teoria da Amócio, certo? Basta que, quando a coisa subtraída passar para a posse da pessoa, certo? Ainda, ainda que num curto espaço de tempo, em versão da posse, o crime já está consumado, certo? Bom, não é entendimento majoritário, como está aqui no gabarito, enfim, certo? Mas, mereceria também ser colocado aqui, claro, a teoria da Ablácio, que fala sobre a questão da posse manse pacífica, que não era o caso, aliás, ele sequer teria consumado o crime de furto qualificado. A OAB perguntou o seguinte, cidadão subtrai o celular, por pouquíssimos momentos de tempo, ele pega esse celular na mão e ele pega aí, joga no chão e o celular é destruído. Automaticamente, o que que acontece? Automaticamente, ele vai e se esconde na casa de uma pessoa. Claro que o celular, que já tinha sido destruído, ainda que por curtíssimo espaço de tempo, já tornou consumado o crime de furto, não precisa ter posse manse pacífica. Então, isso é muito importante. Isso que não é o usucapião. Guarda isso, teoria da Amócio. A Ablácio, que não é o caso aqui, porque está consumado o furto, ele é melhor para o réu, mas veja, o que o enunciado te disse que não é Ablácio, é Amócio. Automaticamente, se fosse Ablácio, não é, você precisa ter a posse manse pacífica do objeto. Então, se você tocou no chão logo em seguida, se a polícia te pegou logo em seguida, você tem o furto consumado pela teoria da Amócio. É isso aí. Questão número 2, de Cunho, absolutamente prático, diz assim. A letra B. Considerando que Antônio não preenche os requisitos elencados pelo STF e STJ para aplicação do princípio da insignificância... Bom, nem tem... Começar pelo valor, né? Começar pelo valor. É até 10% do salário mínimo, ou seja, hoje, 72,40. Qual seria a principal tese defensiva a ser utilizada em sede de apelação? Bom, fundamentando resposta. É claro que nós vamos aqui, e eu já expliquei tudo isso, nós vamos compatibilizar o 155, parágrafo 4º, que fala sobre o uso da chave falsa, inciso 3, eu acho que eu falei dois anos, mas não é inciso 3, certo? Compatibilizando-se com o furto privilegiado, porque a qualificadora, como a maioria, é de cunho objetivo. E aqui, claro, como a própria questão fala, né? Que sobre esse tema, o próprio informativo 580, certo? Manifestou a sua possibilidade, enfim, de haver coexistência entre o furto qualificado e o furto privilegiado. Quem começou com isso, o leading case, foi o ministro Dias Toffoli, no Supremo, certo? Automaticamente, nós temos essa possibilidade. Então, a tese aqui é pela aplicação exatamente do furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Questão número 3. Enunciado. Jeremias foi preso em flagrante no aeroporto internacional de Arroizinhos, Arroizinhos, quando tenta... Vamos de novo, né? Jeremias foi preso em flagrante no aeroporto internacional de Arroizinhos, quando tentava viajar para Madrid. Nem sabia que tinha voo de Arroizinhos para Madrid, mas tudo bem. Espanha, transportando três tabletes de cocaína, quando já havia embarcado na aeronave, foi convidado, entre aspas, por agência da Polícia Federal. Federal, federal, sobrinha isso, competência. Depois, aqui, a gente fala em atribuição, mas depois vai ter competência, porque é tráfico internacional. Assim, retirado o avião e acompanhá-los até o local onde se encontravam as bagagens. Lá chegando, foi solicitado a Jeremias que reconhecesse e abrisse sua bagagem, na qual foram encontrados, dentro da capa que acondicionava suas pranchas de surf, três tabletes de cocaína, por essa razão, Jeremias foi processado e, afinal, condenado pela Justiça Federal de Arroizinhos por tráfico internacional de drogas. Palavra correta, inclusive, é drogas e não entorpecentes. Pela nova lei de drogas, já velha, né? A lei 11.343, de 2006. Após o trânsito julgado da sentença condenatória, foi expedido, claro, o mandado de prisão e Jeremias foi recolhido ao estabelecimento prisional sujeito à administração estadual. Eu, Pietro, falei sobre isso pra você! É pra isso. Modestamente que eu estou aqui. E, olha, a maior satisfação de um professor é saber que ele tem possibilidade de ajudar os seus alunos. E eu tenho certeza, eu me lembro, porque a gente falou num tema na execução penal sobre competências do juiz da execução penal. E eu pontuei com vocês, nem olhei ainda, a súmula 192 do STJ, que vale pra A e vale pra B. Como assim vale pra A e vale pra B? Vem comigo. Eu, desculpa, eu fico emocionado, além de eu ser uma pessoa um tanto quanto emotiva, enfim, né, mas também com razão, é claro, quando eu tenho certeza que meu aluno aproveitou a aula e foi aprovado, pra mim é ouro. E eu digo, não é à toa que eu escolhi esse curso aqui pra fazer a UAB segunda fase, pra dar aula, porque na minha época não tinha UAB segunda fase. Esse curso aqui investe com muita qualidade, com professores de primeira linha, com instalações, eu diria pra vocês, porque eu conheço as mais bonitas do Brasil. Você não vai encontrar é outro. Em outro lugar. Só aqui na verba. Vem nos conhecer. Eu estou convidando. O que que nós temos aqui? Vale para os dois. Súmula 192 do STJ. Nós temos um preso que foi condenado pela Justiça Federal, que é o caso, ele pode ficar sob a batuta, sob a tutela de uma VEC estadual, porque... Súmula 192, não há problema, porque vai cumprir pena e presídio estadual. Mesmo, ó, condenado pela Justiça Estadual. O cara é ruim, é horroroso, o cara tem assim, ó, periculosidade mega acentuada. O que que vai acontecer? Ele vai, por exemplo, a um presídio federal, e quem vai ficar controlando esse preso, condenado pela Justiça Estadual, vai ser um juiz federal, de um presídio federal. Então, o que vale para A, vale para B. Ok? Vamos adiante. Transcorrido o prazo legal, e tendo em vista que Jeremias preenchi os demais requisitos previstos na legislação, seu julgado deseja requerer a mudança para regime prisional menos severo. Então, assim, ó, salientando ainda que em Arroizinhos não há estabelecimento prisional federal. Então, responda de forma fundamentada, conforme a súmula também dos tribunais superiores. Então, vamos lá? Vamos. Bem, o que eu expliquei agora? Não obstante, certo? O Jeremias ter sido condenado pela Justiça Federal, certo? A competência para o processamento do seu pedido é da Justiça Estadual. Por quê? Porque, exatamente, ele está cumprindo pena em estabelecimento prisional sujeito à jurisdição estadual. E aí, além disso, certo? O permissivo sumular é o do enunciado 192 do STJ, certo? Então, o que vai acontecer? Vai competir ao juiz das execuções penais do Estado, e não da União, a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, militar, eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeito à administração estadual. Ou seja, alguma novidade? Nenhuma. Por quê? Porque a gente viu isso aqui, nessas paredes aqui, nesse quadro, com o meu amigo, que hoje está me filmando, e nisso a gente vê que vale a pena a vida. Quando a gente pode ajudar alguém e faz isso de coração. Eu não estou aqui me engrandecendo, eu não tenho por que fazer isso. Eu dou aloja há 12 anos, mas eu digo isso por puro amor a vocês que eu tenho, aos meus alunos, e eu sei da responsabilidade que eu tenho perante vocês, como professor aqui da Verbo. Eu corrigi as peças de vocês, e aproveitando isso, eu quero agradecer, agradecer de coração, agradecer imensamente. A minha mãe faleceu já, vai fazer três anos agora em julho, meu pai está com câncer, e eu acho que eu acabo me apegando muito aos meus alunos. Acho que vocês se tornaram mais ainda, a minha razão de ser, de viver, porque vocês me completam. Eu digo isso porque recebi vários e-mails, vários e-mails de elogios, é sério, e várias pessoas manifestando carinho em relação a isso. Então, ser reconhecido, e poder ajudar vocês, que é o mais importante, é o que me faz ser uma pessoa cada dia feliz, e mais feliz, e me faz ter vontade de cada dia me tornar melhor. cada dia que passa, tentar me tornar melhor, melhor, melhor e melhor, certo? Me tornando uma pessoa e um professor melhor. Fica aqui a frase de Bertolt Brecht, que vale para vocês, vale para mim, vale para todo mundo. Existem homens que lutam por um dia, esses são bons. Existem homens que lutam por um ano, e esses são muito bons. mas existem homens que lutam para a vida inteira, e esses são imprescindíveis. Vocês são assim porque lutam. Parabéns. E para finalizar, principalmente pelas mensagens que eu recebi de carinho, eu quero manifestar o seguinte, que vocês vivam a vida de vocês, porque aí a vida vale a pena. Como disse a Mari Tereza de Calcutá, Viva a Vida para Tocar o Coração de uma Pessoa. Vocês tocaram o meu coração, principalmente nas mensagens bonitas que eu recebi, de elogios, enfim, e eu agradeço muito de coração. Por isso que a gente deve amar como se não houvesse amanhã. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, sejam muito felizes, e claro, venham conhecer a nossa sede aqui da Verbo Jurídico, porque aqui você tem assistência integral antes, durante e depois da prova. Um beijo grande, boa sorte na prova, na vida e felicidades a todos. Tchau, pessoal. Tchau.